Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Faracha, sou médico oftalmologista. No vídeo passado, eu falei um pouquinho sobre as lentes que a gente tem hoje na moderna cirurgia de catarata. Lentes essas que tornam o resultado refrativo da cirurgia muito bom. A gente consegue hoje, com frequência, deixar um paciente independente ou com uma grande independência do uso dos óculos. Isso vai depender, no caso, do que o paciente deseja e do que realmente cada lente pode entregar de resultado. Obviamente, o que tem que ficar muito claro para os pacientes é que as lentes têm algumas limitações. Principalmente as lentes que visam a correção da presbiopia, as lentes que vão corrigir a visão de longe e de perto. Quando a gente fala só da visão de longe, o resultado é melhor, costuma ser bem mais satisfatório. Mas quando a gente fala na correção da presbiopia, na visão de perto, que a gente vai ter as lentes difrativas, as trifocais e bifocais e vamos ter também as lentes de foco estendido. Esse resultado se torna um pouquinho distante, às vezes, do que o paciente acha que pode ter. Tem que ficar muito claro que as lentes difrativas, as trifocais e as bifocais, elas dividem a luz. Como a gente estava falando, ela tem um desenho no prato da lente, muito característico, que vai dividir a luz nas diferentes posições que a gente quer gerar o foco para longe, intermediário e perto, ou só longe e perto, conforme for tri ou bifocal. Pensando nessa forma, analisando a lente tecnicamente desse jeito, nas situações onde a gente tem pouca luz ou pontos de luz, que são mais à noite, mais para quem dirige, isso pode gerar um desconforto para o paciente, pode gerar uma aberração. E dependendo do que o paciente faça, isso pode não ser adequado para o dia a dia dele. Você imagina um paciente que seja, por exemplo, motorista, ele tem que dirigir à noite e vai ter um desconforto para dirigir à noite. Então, esse não é o tipo de lente adequado para ele. Nesse caso, a gente precisa fazer um pré-operatório muito bem elaborado com o paciente, a gente precisa expor, conversar sobre as limitações, ver o que o paciente tem de desejo de resultado e ver se essa lente vai atender isso ou não. Se a lente for gerar algum tipo de desconforto, isso tem que ser muito bem conversado com o paciente para o resultado cirúrgico não ser ruim, para não ser desagradável para o paciente. As lentes de foco estendido, ela tem uma vantagem em relação às lentes difrativas, que é não dividir a luz dessa forma. Consequentemente, esses efeitos de noite são menores. Porém, como ela é uma lente de foco estendido, ela gera uma visão muito boa para longe, intermediário, mas o de perto não costuma ser tão bom. Então, as lentes difrativas, trifocais e bifocais, elas são lentes que geram uma boa visão para longe, uma boa visão para intermediário e uma boa visão para perto. Repara, eu uso o termo boa, eu não uso o termo excelente. Por quê? Ela tem limitações. Então, a gente precisa ver cada caso, analisar cada caso para ver se o paciente vai ficar satisfeito com esse resultado que a lente pode entregar. Já as lentes de foco estendido, elas vão gerar uma visão muito boa para longe, uma visão muito boa para o intermediário, mas ela vai deixar um pouquinho a desejar na visão de perto. Mas dependendo do que o paciente faça, dependendo do que ele espera do resultado cirúrgico, para um paciente que usa muito o carro à noite, como eu usei o exemplo do motorista, ela é uma lente que não vai gerar aquelas aberrações. Então, consequentemente, para quem dirige muito à noite, é melhor usar uma lente de foco estendido e, se necessário for, usar um óculosinho para ajudar, eventualmente, numa coisa muito pequenininha, muito delicada para perto, do que botar uma lente trifocal ou bifocal, uma lente difrativa, e gerar no pós-cirúrgico, no pós-operatório, um desconforto numa situação que seja frequente no dia a dia do paciente. Então, o pré-operatório é muito importante. Os exames pré-operatório, o planejamento cirúrgico, ele é muito importante para esse tipo de lente. Tudo tem que ser muito bem conversado com o paciente, para a gente poder analisar bem isso aí e gerar o maior conforto possível para cada caso. Bom, então, o que eu acho que é super importante nesse planejamento da moderna cirurgia de catarata, é a gente individualizar cada tratamento, a gente ver com cada paciente quais são os seus desejos, para a gente planejar essa cirurgia da melhor forma possível para ele. E o que tem que ser muito bem entendido pelos pacientes é que as lentes, elas podem ter limitações, essas limitações, elas têm que ser conversadas para não gerar nenhum desconforto no pós-operatório e eventualmente ter que ser feita uma troca de lente. Uma coisa que é muito importante também, que precisa ser falado com os pacientes que desejam a correção da presbiopia, e vão usar as lentes difrativas, as trifocais, as bifocais, é que elas são lentes que geram uma ótima visão para longe, uma boa visão para intermediário, uma boa visão para perto, mas essa visão para perto, ela precisa de luz. Não adianta você usar uma lente dessa e querer ler no ambiente com penumbra, com pouca luz. São lentes que funcionam, mas elas funcionam desde que você tenha um ambiente adequado para ela trabalhar. Agora, essas lentes, elas requerem para a leitura, para a visão de perto, um ambiente iluminado. Lembra, elas são lentes difrativas, na verdade, elas dividem a luz. Então ela vai dividir aquela luz que chega no teu olho para um foco longe, um foco intermediário e um foco perto, ou longe e perto se ela for bifocal. Então se ela já está dividindo luz, se você estiver num ambiente com pouca luz, você não vai ter o resultado dela maximizado. Então para você ter um resultado satisfatório na leitura, na visão de perto, para a lente difrativa, você precisa de um ambiente iluminado. As lentes de foco estendido, elas têm uma diferença no formato da lente. Ela não tem aqueles raios que as difrativas têm, ela tem um leve abaulamento na sua superfície anterior, que faz com que os raios se dividam, gerando uma boa visão para longe e intermediário. Então como ela não tem aquele desenho da difrativa que a gente viu, ela não gera aquele desconforto à noite. Porém, como são lentes de foco estendido, elas não dão uma visão para perto tão aguçada. Então às vezes o paciente quer uma lente para fazer tudo sem os óculos, ou ter uma independência máxima dos óculos, e aí essa lente não consegue entregar esse resultado. Então isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. Então, para aquele paciente que deseja uma superindependência dos óculos, que não quer pegar o óculos para praticamente nada, ela talvez não seja mais indicada, porque na visão de perto ela vai deixar um pouquinho a desejar, em comparação com a difrativa. Então, lembrando, cada lente tem as suas qualidades, cada lente tem as suas limitações, é muito importante isso ser conversado com o paciente para saber escolher exatamente o que vai tornar o resultado da cirurgia com aquela lente mais satisfatório. O que a gente tem que ter em mente é que nunca, dificilmente a gente consegue alcançar a perfeição, mas a gente consegue às vezes chegar muito próximo disso, dependendo do que o paciente espera do resultado cirúrgico. Então, cada paciente tem que ser individualizado para escolher o melhor tipo de lente para atender o seu tipo de anseio. Tá bom? Bom, espero ter sido claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu respondo assim que possível. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.